A Defensoria Pública do Rio de Janeiro pediu agora há pouco o relaxamento de prisão e de liberdade provisória para os 439 bombeiros presos desde amanhã de sábado. Os pedidos foram protocolados na Auditoria Militar. Veja agora outros assuntos importantes do dia. Polícia divulga retratos falados de dois suspeitos da morte do casal de ambientalistas José Cláudio Ribeiro e Maria do Espírito Santo, ocorrida no fim do mês passado em Nova Ipichuna, no Pará. Uma força-tarefa integrada por policiais federais, agentes do Exército e homens da Força Nacional de Segurança começou a atuar hoje para dar proteção aos agricultores ameaçados de morte na região. Ministro da Saúde anuncia que a campanha nacional contra a paralisia infantil deste ano vai imunizar as crianças também contra o sarampo. Mais de 100 mil postos vão participar da vacinação, que acontecerá em duas etapas, 13 de agosto e 16 de setembro. Ministério Público do Paraná pede o afastamento do prefeito de Londrina, Homero Barbosa Neto, por participação em um esquema de corrupção no sistema de saúde do município. Segundo os promotores, as investigações mostram que o prefeito e a primeira-dama participaram das fraudes.